Oi, Marinha! Eu sou a Clara e hoje eu tô aqui na Exposição Rock, a tradicional festa da Alcaxofra. Vem comigo! Eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Além da exposição, ainda tem uma trilha ecológica, que muita gente vem visitar. Gente, olha que vista linda que tem aqui. Vocês têm que visitar aqui pra conhecer. Tem um barulho delicioso. Se você quiser relaxar, é aqui o lugar. Gente, deixa a minha like, meu amigo. Ufa! Chegamos ao fim da caminhada. E ainda tem lá toda a Exposição Rock. Então, aqui é muito grande. Você tem que passar duas noites dormindo muito bem pra conseguir andar tudo isso. Gente, aqui tem um ginásio de artesanato. Vamos ver? Olha que bonecas lindas. Eles conseguem sentar no papel higiênico e conseguem segurar. Olha que engraçado. Olha, tem até brinquinho. Olha, essa é bailarina. Olha, essa daqui é noiva. Essa é do Halloween. Oi, galerinha. Cabelos alveio. Olha que coisa mais linda. A sombra que bate na água, mas tá de cores diferentes as árvores. É muito lindo. Olha bem pra aquele caminho. Olhou, Clara? Aham. Olhou bem. Siga o caminho. Se eu fico daquele lado ou desse, eu ainda tô de frente pro caminho. O nome dele é Mané Gostoso. Você tem que brincar assim. Pula, Mané. Mané Gostoso. Pula, Mané. Pula, Mané. O meu homenageado é o Adonitor Pervoso. Gente, é muito bom. Esse salão tá delicioso. Gente, essa bala de pôr é deliciosa. Você tem que provar. Gente, essa bala de pôr é um cachorro. É uma flor conversível. Gente, essa bala de pôr é um cachorro. Gente, essa bala de pôr é um cachorro. Música Além de tudo que tem, também tem um espaço kit muito grande, muito legal. Música 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 Gente, é muito legal, eu super recomendo, eu me diviti muito nessa bolinha. Nossa, mas cara, como que não molha assim, a sua cara tem que ser enchargada, é porque eu corri muito, não tem muito, daí agora eu estou suado. Gente, eu adorei, recomendo muito esse lugar. Isso, pisando, pisando. Vai que o Pinas faz tempo para São Paulo, capital. E naquela época, nossos irmãos portugueses e italianos, depois de um dia alto da coleta da uva, chegavam, entravam nas finas e começavam essa grande festa. Convidamos a todos para participar da tradição de nossa cidade. Isso, de novo, de novo, de novo. Gente, é muito gostoso. Gente, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações para você ficar perdendo de todas as novidades e não perder nenhum vídeo novo no meu canal. Ah, e não esquece de me seguir, que agora eu tenho um Instagram. Um beijo para a Clara. Tchau, até o próximo vídeo. Fui.